Fala meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo da nossa série de The Sims Mobile, não sei pronunciar mas ok gente e esse é o terceiro episódio se eu não me engano e hoje como vocês já leram aí no título do vídeo eu vim fazer o tour pela casa eu fiz em off, eu decorei ela em off, fiz isso em off, porque demorou não demorou, é que tipo assim eu tenho mais inspiração quando eu tenho mais tempo, se eu ficar se enrolando o vídeo ia ficar imenso e ok né gente então, bora começar vou começar mostrando a casa olha só ela dessa cor, o telhado é todo preto, eu acho que tipo assim azul é só de menino também é de menina, então achei muito bonita essa cor a porta é normal, o lado de fora é tudo normal eles estão todos dormindo, vou até baixar o volume aqui, porque senão eles vão roncar e bom aqui o piso dela é dessa cor, porque eu vou deixar o quarto dela põe aqui um tumblr essa corzinha assim os estilos né tem esse abajur essa estante aqui acho que é estante, sei lá criado mudo e essa cadeira o banheiro é normal, só que eu coloquei essa pia e o chão é assim, quadradinho a cozinha, eu só coloquei só a cafeteira e mudei o piso e coloquei a mesa aqui e o quarto do irmão dela é assim só mudei o piso, coloquei esse criado mudo e essa cadeira azul mas é isso mesmo é só um vídeo bem rapidinho de touro pela casa porque eu decorei e quis mostrar aqui pra vocês nesse vídeo separado aqui mas é isso gente deixe seu like compartilhe o vídeo com seus amigos e esperem que já vai sair o quarto episódio mas é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau